Merda, me acertou Toma, beijo, otário Galera, antes de começar o vídeo aqui, eu tô passando aqui no início, tá? Pra avisar vocês que eu tô fazendo uma rifa de um gabinete gamer com uma fonte de 600 watts e duas ventoinhas por apenas R$9,00, galera O link tá aqui na descrição, clica aqui, tá? Compra o seu número da sorte, boa sorte a todo mundo aí E o ganhador vai levar pra casa um gabinete gamer na caixa, novinho, com uma fonte da Corsair de 600 watts e duas ventoinhas por apenas R$9,00, beleza? Tamo junto, já foi quase 50% aí dos números vendidos Clica no linkzinho na descrição, compra seu número, boa sorte, é nóis E tamo junto, fica com o vídeo, valeu Ai! Errou desgramado Cuidado da mãe, ainda bem que é ruim, véi Deixa eu ver se eu acho que esse cara tá escondido, véi Merda, me acertou Toma, beijo, otário Em cima de mim não, né, parceiro Caraca, eu tenho que correr no loot dele? Meu Deus Tô sem bandagem, velho Vem cá, zumbi O cara tá camperando, velho O cara tava camperando, velho O cara tava camperando eu, velho Não, zumbi Mano, o zumbi vai ferrar minha play Sai vai cadê tomou ele na beissa preciso ver se ele tem bandagem cadê mano cadê o cara nossa tô sangrando muito velho meu deus eu perdi o corpo do cara vocês acreditam ele tomou na beissa que ele perdeu o rumo da casa dele mano cadê o cara velho ali merda 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 mira 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 tô bem zoado mano preciso pegar arma desse cara ai tomei nossa quanto cara era velho caraca quanto cara era eu tava na procura do primeiro corpo do cara e veio um dois ou três caras é o que eu falo para vocês jogar mel kart sozinho é bem complicado raramente você vai encontrar um player solo eu tô sendo muito louco de fazer isso aí ele vai me bater agora corre para cá para a rua para a rua cadê você vem aqui eu tô no pátio tô no pátio tá cheio de zumbi aqui velho vim de zumbi comigo eu tô com a vida de zumbi comigo ei 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 cora daí ele tá ali dentro ele tá ali dentro tá Olá meu amigo, você está blindado, cara Oh meu Deus, você está blindado Stop, está indo você, está sangrando aqui Cuidado, defende aí, ele correu de mim Andei, estou aqui Vou dar um machizinho, né Ali, 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 está vindo, está vindo, está vindo A f*** escopida, asshole Aí mate, me deu uma porrada Sobe no container, não dá Não dá, estou só o pó, não consigo pular Fica atrás, fica atrás, fica atrás, é, se ele vim Caraca, mano, que engraçado isso aqui, velho O mate já chegou como, sendo essa bugada aqui com o gringo, velho Meu tomate, ele vazou, você tem munição não? Acabou? Pega o bloc aqui, velho Pega o bloc aqui, velho Pega a munição de 12 também, caso tu ache, hein Valeu, mano Fica de boa aí Esse safado vem, que ele vai ver Protege Deixa aí, eu sou protetor aqui, mate Caraca Nossa, tu me salvou, velho O cara ia te ripar aí, velho Ele veio com o sangue no olho Ele foi caçar alguma coisa, safado Cuidado aí mate Valeu, my friendly Ah, subiu Ele subiu ou subiu? Foi ele que subiu? Aham Caralho Caralho, é BR? Teu cu na minha boca, tua boca no meu cu Ah, é o Gebala, mano Tá azul Não, não Vem cá Chega aí, ô Cheirador de... Chega aí, cheirador de bunda de... Safado Vem cá Que merda Eu? Eu não, mano Não Não Esse aí, ó Que que é o Max É o Max, pegador de garoto Defende, defende Eita porra Caraca, o cara conheceu, mano O inglês não me engana, mano Tem o inglês aí de balão Eu nem falei inglês, caraca Você tá descalço aí, mano Eita porra Aí Como é que é teu nome, é? Não, não bate não Não, não, relaxe, relaxe Caralho, mano Parabéns aí pelos vídeos aí Curto tua live, teus vídeos Dá um real aí, mano Dá um real aí Dá um real aí Não, você tá louco Como é que é teu nome, mano? Tamo junto, obrigado pelo carinho Valeu mesmo E aí, você vai pra onde? Cara, eu tô aí, mano Mano, eu tô curtindo o jogo Tá solo? Se eu puder andar com vocês Pera aí, pera aí Quem falou alguma coisa Pera aí, eu escutei alguém falando alguma coisa por aqui por trás Não sei se foi você que deu retorno Vocês escutaram? Não Sério, você tem uma voz grossa, mano Falando hello assim Tô ficando doido Ah, vamo aí, quer andar com nós Vamo bora, mano Vamo aí, vai subir Bora, bora Cê tá solo aí Vamo com nós De boa, né, mano Bora, né, Matizão? A vida fiscando no vermelho Ele se deixou o Matizão Cara, eu acabei de logar, mano Eu acabei de logar O Matizão falou assim Vem aqui na casa do tijolinho Que tem um cara aqui que vai me matar E eu vim ajudar o Matizão Tava lá em cima, cara Falei, nossa Aí eu vi você sangrando, pô É, então eu tava com três cortes, mano Caraca, massa demais, mano Ah, mentira, mano Zumbi agrou Eu tô cheio de zumbi aqui O caminhão tá meio quebrado É uma volta que o zumbi caguetou meu rolê agora É bem mais pra frente Opa Tentou acertar alguém, né Eu tô Não tenho visão desse cara, velho Você tem visão dele? Onde ele tá? Não tenho visão Mas ele tá perto da Bicadaga, não parece? Passou o hospital, no caso? Tô aqui na frente Mas eu não vejo o cara Opa, parece que ele tá aqui numa casa, velho Perde a Bicadaga Vocês estão na tenda? Não, não é eu Ele tá aqui na tenda Ah, tô vendo ele Já me viu, eu acho, hein Me viu, tá me mirando Desmaiou Desmaiou, já era Vamos finalizar Valeu, my friendly Obrigado pelo sub, hein Tamo junto Correu, correu, correu Tomou dois e correu ainda Tá dentro da casinha, deixou o zoom nele Entrou? Aham Belei Tá matando os meninos, tá desesperado Uhum Caramba, dei dois tirão nele De BK e não De BK De pistolinha e não fez nada Tá naquela casinha com a portinha de vidro quebrada ali, né Vem zumbi, entra aqui logo Como é que zumbi aqui dentro aqui? Como é que tá aqui dentro? Vai se ferrar, cara O outro BR sumiu, velho Sumiu, então Eu tô esperando um zumbi agrado aí Alimine, alimine Entra na casa que ele tá Que ele tá pra entrar Você que tá ali? É você, né? Sim, é eu Tô cuidando das tuas costas Matar esse zumbi aqui, peraí O cara tá aqui em cima Ah! Ah! Ele tá em cima? Acho que tá Tá, tá aqui em cima, gemendo Eu tô gemendo também Ah, então fodeu Então acho que é você Você que tá andando? Eu que tô andando Tá, eu vou me afastar Daí tu vai poder espetar melhor Tá Tem um cara de branco na frente do hospital Armadaço, velho Na frente do hospital Na frente do hospital Vai se dar uma repita Então é ele É ele Na frente do hospital Tô vendo aqui a visão da janela Não vejo ninguém na frente do hospital Não vejo ninguém na frente do hospital É... é o cara de branco Opa! Você que atirou? Ele tá batendo em zumbi lá Ele tá batendo em zumbi lá Ele tá tentando com alguém aqui Hã? Foi tu que me matou? Era você? Era eu? Porra, ainda falei O cara tá batendo aqui Ele é meio esquerdo Ele falou É ele Eu saí Era você Ei, caçamba Mas não tá batendo em zumbi ainda Porra, foi mal, mano Viu bom, eu spawnei de novo Porra, foi mal mesmo É que tipo assim Eu tava dentro da casa Aí eu falei assim O cara tá batendo se fosse na esquerda Aí eu falei É Aí eu saí Viu o cara com a mochilinha craftável Nossa, mate Vai ceder Ah, cara Vou até voltar Vou segurar seu loot aqui Puta, mano Pega a Scorpion aí Que ela pelo menos é automática Mas agora não dá pra ir lá não Tem muitos zumbis, velho Tá, onde você viu o cara mais ou menos, mate? Último visual dele Ali onde você tava? Eu vi que eu saí na frente do hospital Daí ele passou E foi lá pra aquelas casinhas Onde eu tava mirando, sabe? Aham Tô no seu loot aqui, velho Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá onde você tava justamente Ele puxa a arma aqui agora Foi o barulho que eu escutei Ele tá aqui Sabe naquela casinha Das duas portinhas azuis Que nem aqui? Sim Ele tá aqui, mano Ó, puxa a arma de novo Por isso que eu confundi muito, tá ligado? Uhum No mesmo local que você tava O cara tá Ó, matou o zumbi Drux, não dá nem pra você ruxar nesse servidor No cara mirando Porque a mira é muito lenta, velho Sim, velho Muito ruim isso aqui Eu prefiro atirar segurando o botão aqui É, do que puxar a mira, né? Sim, é Ele tá aqui, velho, dentro da casinha Ele atirou de silenciada Tô com esperança de ele vir no seu loot aqui Eu meti bala nele Ele não vai sair da casa Minha água tá no vermelho, velho ULAS ULAS ULA Eu matei O meu eu matei. Acho que é o de roupa de bombeiro. Acho que tem outro cara. Morreu. É, os dois caras estão mortos aqui, velho. Nossa, tinha bebido aí, salvar eu, velho. Mate, só vem, muito loot aqui, mano. Beleza. Matei você, mas recuperei o loot, só vem. Tá, repeater. O matizão é bom ali mesmo, hein. A vida aqui é treinada. Eu não spawnei na parte baixa aqui de bebezinho. Só sobe, só sobe, rapidão. Pegou tudo aqui? Boa, boa, boa. Peguei esse abridor só. Esperar o mate voltar, hein. Cheguei. Boa, mate. O Lúcio está com nós agora. Beleza. Peguei. Tem umas carnizonas para lá fazer, só não vou confiar nessa gordura, mano. Sabe, o cara coloca uma gordura humana para zoar, né? Tem a repeater, estou a repeater aqui. Tinha munição nela. Dois tirinhos, mas eu acho que deve ter mais munição. Ô Guilherme, você achou munição de repeater aí por um acaso ou BK? Claro, claro, claro. Pode pegar a muniçãozinha. Agora pega aí o que você quiser. Não, 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 está bom, está bom. É só muniçãozinha, se tiver de repeater para o mate. Ah, eu tenho um pouco, eu tenho um pouco de munição de repeater. Pode pegar esse resto aí. Pode pegar para você aí. Você tenta se armar, tem alguma arma aí? Não, não, estou sem nada. Não, estou falando. Pega alguma arma aí. Tem uma Pioneer aí, olha. Pega a Pioneer aí. Pega as armas aí, pega para você aí. Se arma aí. Acho que tem um revolver, uma pistola também aqui, cara, se não me engano. Tem carregador de MP5 e uma pistolinha aqui, CR. Se tiver carregador aí, dá para você se armar. Eita, tem cara aí. Olá. Olá. O que? Sim. Abre a porta. Vamos. Ei, o que? Eu não estou aqui para lutar. O que você quer dizer? Abre a porta, cara. Ok. Ei, meu amigo. Eu não estou aqui para lutar com você. Eu não estou aqui para lutar com você, cara. Chegou um cara aqui, velho. Valeu, valeu, valeu. Ai, ai, ai. Mais caravilla, eu acho, hein? Valeu, Guilherme. Valeu, mano. Quase que eu morro peladinho. Se não dou as coronhadas ali, eu tinha morrido, velho. Cara, a pistola, novinhinho, está muito ruim dando, velho. Beleu, beleza. Vamos matar. Vamos lá. Vocês estão em que casa? Na casa de porta azul dupla. Você vai ver seu loot, você vai ver a primeira... Opa. Foi você? Nossa, que tirotei. Não, não, não. Não foi em mim. Mas foi pertinho de mim. Então acelera, acelera rápido, mano. Se não os caras vão matar você. Já vi os caras, velho. Nossa, eu vou ter que passar por eles, que merda. Quantos caras são? São dois. Armadão? Acho que eles tretaram. Aham. Estão de Scorpion. E o outro estava com arma nas costas. Não consegui ver. Está um tretando em uma casa amarela aqui. Eu posso ir aí e deixar seu loot aqui, depois nem pega. Pode ser, mano. Tu consegue trazer a repeater? Consigo, a repeater está comigo. Ah, beleza. Só a repeater que eu quero. Cheguei, Guilherme. Vamos lá atrás do mar. Cheguei. Vamos lá, pega essa arma aí. Vai achar comida ali. Vamos lá. Está descendo aí. Beleza. Não consigo pegar algum loot seu aqui só. Nossa, desgramado. Está cheio de loot. Vai tomar no boga, velho. Tem vela de carro, desgramado. Leva, velho. Claro. Vai que encontra um carro. Isso é importante, hein? Traz aí. Mas ficou um pouco de loot ainda ali, né? Mas você tem que pegar só a Scorpion e as paradas aqui também. Vou ir aí. Tive munição de BK de 18? Acho que eu não tinha, né? Não, BK você tem. Mas munição eu tenho só 6. Eu estou com uma CR aqui. Uma vela. Boa. Boa. Estou nesse organização aí, só para... Tem munição nessa BK. Desarma ela aí. Uhum. E o BR? É isso mesmo? O BR está vindo aí, eu acho. Ele está dentro daquela casa aí. Essa casa aqui? Uhum. Uhum. Estou pegando fogueira. Hello, hello. Hello. Ae, me copy. Ae, me copy. Ae, me copy. Matei o cara. Boa. Vem cá, mate. Hello? Vamos ver se tem mais alguém. Ele veio cair a Scorpion na mão. Ele estava só com o pó da... Eu vou entrar na casa aqui. Pobin, Pobin. Mano, jurei que eu tinha matado você, mano. Que eu vi o cara cair a Scorpion na mão. Falei, sabe? Mate de novo. Só que me faltava, mano. E aqui em cima está limpo. Bebê. Ele matou um cara aí mesmo? Matou. Munição de BK aqui, Matei. Pega aqui, ó. Matou. O loot está aqui no chão, ó. Pegou uma de vitamina. Eu vi que tu matou o cara e ficou quieto. Eu pensei isso. Eu acho que a bala morreu. Não, eu pensei que eu tinha matado você de novo, mano. Porque o cara estava com a Scorpion na mão. Falei, quer ver que o Mate rushou pela outra porta e entrou aqui, velho? Aí eu fiquei até quietinho. Falei, nossa. Tomara que não. Boa. Pega o loot aí. Tem que ver se não acha o BR, mano. Vixe. Bora. Pode ter mais treta também. Vambora. Subi, então. Vou achar o BR só agora. Mas cuidado, hein? Da bobeira e campo aberto, né? Tanto não que os caras podem estar de olho, hein? O negócio está sinistro. Foi só cristo. Tanto não era muito grande. Obrigado.